Chegamos na reta final do mês de junho, mas o maior São João do Mundo continua. Felipe José está de volta com mais informações. Qual é a novidade agora, Felipe? Olá, Leandro. É isso mesmo. O maior São João do Mundo segue a todo vapor até o próximo domingo, dia 30, com a programação diversificada, que inclui não só forró, como também pagode, música sertaneja e gospel. Hoje à noite, a música gospel marca presença como Isadora Pompeu e Marcos Freire. Amanhã, a programação segue com Zezé de Camargo e Luciano, Belo e muito mais. Na quinta, com Menos é Mais, Mara Pavanelli e outros. Na sexta, os destaques são Vitor e Léo e Tati Girl. E no fim de semana, os shows principais ficam por conta de Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e Valquíria Santos, no sábado, e Simone Mendes, Mari Fernandes, Japãozinho e Mani Vaqueiro, no domingo. Além disso, os finais de semana são sempre marcados por apresentações de quadrilhas e grupos folclóricos. Para conferir a programação completa, basta acessar os Instagrams arroba MaiorSJ do Mundo ou arroba Prefe Campina Grande. Por hoje eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima. Volto com você, Leandro.